Tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. Qualquer coisa que você botar, até banheiro. Banheiro, quando ele é grande demais, a pessoa gosta ou reclama. Quando é pequeno demais, gosta ou reclama. Eu prefiro banheiro pequeno, né? Porque quando a porta não tem trancas, dá pra você cagar com o pé na porta assim, né? Aí a pessoa vem pra entrar, você dá uma aceleradinha, sai. Banheiro grande, você fica longe. Aí não tem como evitar o contato, entendeu? Você tá lá longe, a pessoa abre e fica só assim. Sai aí, sai pra terminar aqui, depois tu vem. Todo errado. Quando falta o papel, no pequeno é top. Porque você abre uma brechinha, bota a mão assim, a pessoa bota aqui. Parece que tá comendo um negocinho, nem entra pra dentro. Na grande, o quê? Mas aquele caminho que é bem pequenininho, vira um percurso maior do mundo. As duas pessoas tentando evitar o contato visual. Já viu que a pessoa fica assim, pode botar aí, mano. Ela fala, não, eu tô aqui, mano, tô mal. Ai, momento mais constrangedor, tu é doido. Cantar no banheiro é ótimo. Você canta no banheiro, é bonito. Você tá no banheiro e fala... A bosta sai e fala, parabéns, viu? Quando falta água. Eu tenho raiva de quando falta água, porque o chuveiro da casa do pobre, ele cospe na pessoa quando falta água. Você abre e fica saindo só o ventinho. Tu fica raivinho, não. Será que tá vindo a água? Do nada, ele faz... Aí tu fica... O diabo é ímpio! Ei! Faz teu nome, legão! Quem é que gosta de lavar roupa? Ei, gente, lavar roupa, ninguém gosta. A minha mulher lá em casa não gosta, não. Mas, claro, com uma máquina boa, ela quer. A gente tava andando no centro da cidade, passamos, vimos uma máquina. Quando ela viu uma máquina, ela disse, amor, aquela máquina que faz tudo. Eu digo, não, minha filha, mas um preço desse aí não dá certo não. A bicha era 3 mil conto. Eu disse, minha filha, 3 mil reais. Ela disse, mas ela faz tudo. Eu digo, amor, ela tem Wi-Fi? Ela tem três câmeras? Ela bate retardo de frente e de costa? Não dá certo. Não, mas ela faz tudo. Eu digo, tá bom, vou levar. Levei. Chegamos em casa, botou a máquina. Disse, e a roupinha pra gente botar nela? Eu digo, bote a sua, que cabe bem direitinho. Tá me chamando de gorda? Tu tá me chamando de máquina de lavar? Eu digo, minha filha, não me estresse não. Aí entrei. Não deu 10 minutos. Aí ela ligou a máquina, bicha, ó. Saindo pro rumo do quintal. Ela disse, amor, corre. A máquina tá indo embora. Eu digo, tá não, ela vai estender as roupas. Ela não faz tudo. Bora de novo, hein? Alguém já foi em festa fantasia aqui? Vocês? Já. Já, né? É muito bom festa fantasia. Eu só não gosto porque é muito cara essa fantasia, cara. Eu sou muito simples. Quando eu vou em festa fantasia, eu vou do jeito que eu tô aqui mesmo. Normal. Se eu ver que o pessoal tá muito fantasiado, eu pego uma cortina, enrolo em mim e fico assim, dizendo que é a Mona Lisa. Ela já era. Pra mim já foi. Eu já fui numa festa fantasia que o pessoal era tão feio, mas tão feio que o nome da festa era Hallowindersson. Eu já acredito. Tá todo mundo bem? Sim! Que às vezes as coisas pegadinhas de surpresa, né? Uma dor de barriga. Existe uma grande diferença entre a dor de barriga e a caganeira. As pessoas às vezes não sabem a diferença. É que a dor de barriga é aquela cólicazinha, entendeu? Você sente aquele negocinho. Agora a caganeira, ela é profissional. Ela vem pra você com todos os sintomas. São só três. O primeiro é aquele arrepio que parece um gato quando vê um hot vile. Pessoal, conversando com você, você tá com a mente na pessoa. Agora o corpo tá em outro lugar, os cabelinhos e tudo. Quando é isso, é porque eu tenho que correr. Porque vem um sinal dois da caganeira, que é a pressão. A pressão da caganeira, ela sempre vem com uma força assim de 250 quilômetros Fahrenheit. E é interessante que quanto mais você chega perto da privada, parece que ele vai dizendo na sua mente. Você conversando com a pessoa, a pessoa, pois é rapaz. E na cabeça tá, em 300 metros, vaso à direita. Você começa a dar aquelas piscadinhas assim pra frente. Aí chega o terceiro sintoma, que é a desobediência. Porque a caganeira não respeita ninguém, meu irmão. Quer ver? Presta atenção. Olha ele pra cá. Só tá picado. Oi! Me dá, me dá! Vai! Ei! Ei, tu sabia, vai! Faz teu nome, sem vergonha! Ei, alguém aqui tem frescura pra comer? Porque a gente tem gente que tem frescura pra comer. Eu, graças a Deus, nunca tive frescura pra comer. Também pobre, pobre não tem frescura pra comer. Você já viu, pobre, botar a banca pra comer? Não. Lá em casa, graças a Deus, sempre eu comi, bem direitinho, sem frescura nenhuma. A mamãe chegava pra mim, ela dizia, vamos almoçar! Aí eu dizia, mamãe, quais são as opções? Ela dizia, duas! Ou comer, ou apanhar. Eu comia. Eu não tinha essa cor de dificuldade pra comer. Na conversa eu comia uma boa. Agora eu gostava muito de comer, sabe o que era? Barro. Vocês já comeram barro? É porque vocês viram lá do interior. Eu, quando era criança, eu comia muito barro. Tava com o meu barro? Eu comia muito barro. Ei, eu comia tanto barro, mas tanto barro, que eu era conhecido na cidade como Jande. Jande Barro. Aquele minhuzinho. Era bom demais. Um dia eu fui ser registrada, a mamãe me levou pra registrar no cartório, porque as crianças no interior só é registrada depois dos 10 anos. Eu tinha 11 anos quando eu fui me registrar. Bem grandinho. E o homem já conhecia a minha fama, que eu comia barro. O homem lá do cartório. Quando eu cheguei, o homem, ao invés de me dar a certidão de nascimento, o homem não me deu, foi a escritura de um terreno. O homem já sabia que eu comia barro, porque eu comia muito barro. Ei, eu comia tanto barro, que eu peidava aqueles tijouros furados e cagava a telha. Já saía as telhas tudo inteirinha. Bem quentinha. Barra é natural e dá sustância, porque essas comidas gourmet de hoje é tudo fuleirais. Pobre quando venta de colocar nome em comida gourmet, olha o que dá. Presta atenção. Meu amigo, não tem coisa que mais impressione um convidado na sua casa do que um cachorro. A casa pode estar imunda. Você chega e vê a casa. Fala que diabo é isso. Lá vem o cachorro, a gente deita logo no chão. Vala, meu Deus! Brinca com o cachorro, cheira o pé do cachorro, puro mijo. Por lá de casa não tem educação, porque chega gente, eles começam a se amostrar. Abrir a porta, pegar o travesseirinho, ficar aqui. Se eu vacilar, ele tá na perna da pessoa aqui. E é engraçado que a pessoa nunca sabe o que fazer. Fala, o cachorro tá transando aqui. Ô, bichinho, cara. Agora, como aqui não tem cachorro pra impressionar a visita, só se for do nosso jeito mesmo. Quer ver? Preste atenção. Boa noite! Todo mundo tem coisa quebrada em casa. Isso é normal. Vai dizer que não tem ninguém aqui que não tem uma gaveta faltando um negocinho de puxar. A pior cor que tem quando tem os pegadores da gaveta quebrada é porque você não consegue abrir, aí tem que abrir a de baixo pra poder enfiar a mão pra puxar de cima. E quando tem que pegar as cuecas, que as cuecas nunca na gaveta do meio, é sempre a última. Aí tu tem que ir abrindo tudinho, as lá de baixo até... pra poder pegar as cuecas, cara. Agora, meu amigo, quando quebra as coisas na casa da gente, tudo tem utilidade. você não joga fora. Privada, quando quebra, a galera bota logo vaso de planta. Se tiver entupida, é melhor ainda que já vai com adubo, já. E foi pensando nisso que surgiu o homem de aluguel. Quer ver? Preste atenção. Olha aqui. Quem aqui tem personal? Que agora a onda é personal, né? É caro e tem personal pra tudo, gente. O povo inventa. Personal pra cachorra agora, né? Tem o personal da academia, o personal fit. Tem o personal style, que o rapaz aqui disse. Style é quando a pessoa veste a outra. Lá em casa é a minha mulher, não tem essa. A mulher que veste. Ainda veste reclamando. Porque a mulher bota a roupa em você, quando eu digo, amor, tá bom, você tá um lixo. Jabo de roupa é essa, eu linda desse jeito, eu com a roupa dele, tu vai com lixo desse. Eu gosto de alguns personagens, mas eu queria o personal de verdade. Um dos personagens que é muito importante ter na vida, pra mãe da gente. Um personal pra mãe da gente que mexe na internet. Devia ter. Porque a mãe da gente mexer na internet, a pessoa curte todo mundo, curte umas pessoas esquisitas. Tudo bem que lá em casa, pessoas esquisitas parecem com a minha família, né? Nós somos parecidos. Mas sai curtindo tudo, né? Mãe, às vezes bota as mensagens sem noção, aquelas mensagens de grupo de família. Bom dia. Que a pomba do divino esteja com você. Outro que eu queria era pra churrasco. Porque você paga um rodízio de 60 conto, às vezes você não come os 60 reais todos. E o personal do lado tá ali te incentivando, como a picanha, como a carne, eu como agora, vai comendo, é agora. Olha a picanha, já comeu a maminha? Já comeu o cupim? Tire o pim, como o resto. Beba o suco. Já tomou suco de maracujá? Eu digo, rapaz, o mara não, mas o resto já. Moral da história, tem que ter personal? Tem. Mas eu vou dizer, os Rony inventa cada história, presta atenção. Ai, ai, meu amigo. Você já reparou que todo homem, quando casa, ele parece que se aposentou? Todo mundo que você pergunta, o pessoal responde triste, né? Ei, cadê fulano? Casou. Mas o que é isso? A cor mais engraçada é o homem no início do relacionamento. Porque tem esse negócio de falar com a vozinha. Aí o cara tá no redor dos amigos, a mulher liga e fala, tu tá hoje? Aí o cabra... Eu tô com os caras aqui, rapaz. Mas amanhã me santa, que horas? Já, neste instante eu vou, rapaz. O pessoal tá... Tu tá perto dos amigos, né? Quando tu tá, tu não gosta que eu fale assim. Por que isso? O cabra consegue jogar o videogame, tu logo vê que o cabra tá desesperado quando vê um cabra fazendo assim, ó. Aí direto pra mulher, só pra provar que não tem homem no lugar. Não dá cinco segundos, vem um print. Um chinelo rosa debaixo de um rack. Até tu explicar que é da mãe do cara, meu amigo. Ela já ligou, tu já atendeu, e os amigos, em vez de ajudar, faz reatrapalhar. Porque tu atende e fala, eu já tô indo. Os meus amigos começam, como é que explica pra mulher? É o chinelo é que tá gemendo, né? E tem gente que se dá muito mal com isso.